E aí, só um, dois, três, quatro, opa! Alô, rapaziada! Fudeu, hein? Fudeu! Pra quem tava esperando o podcast 007 do DJ LC do TB, Pique James Chota! Como é que é, meu? Pique James Chota, mano. Pique... Pique James Chota! E olha só, rapaziada, lembrando pra geral Que dia 14 tem LC Faz o Baile, lá no Cenário Hall E junto comigo tem meus parceiros MC Tinaldo, MC Nael, MC Lone e MC Duque E pela primeira vez no estado, meus parceiros colocando o melhor pique do rap A banda Central ZN, valeu? E pra quem quiser contratar, é só ligar 99517-8401 Falar com o meu mano Kaique Brau E pra quem quiser ficar ligado nos lançamentos, nos trabalhos É só seguir aí nas redes sociais Que vão estar disponíveis na capa do YouTube E na capa do Soul de Cloude, valeu? Na moral, na moral, viado O que, mano? Pô, mano, meu telefone não para, véi Tô da hora, nego aqui, enchendo o saco, véi Tipo, como? Eu penso que é contratante, mas não é só a sua, viado O que eu vou fazer com essa porra? Pô, viado, na moral, não dá Mano, meu telefone não para, viado Essa ação sua suga muito, mano Se liga nisso aqui O que que tá acontecendo, mano? Não, viado, não Tô da hora, mano Tô da hora Mano, olha só É várias mandando um monte de mensagens Achando que o número é seu Pô, mano, bagulho de trabalho, viado Mano, não, não Na moral, na moral Se liga inicial de que? Aquela maluca lá do Rio mandou Cala aí, coloca aí, vamos ver E aí, ô, mendiga Esse aqui é o podcast 007 Do DJ LC do TB Pick Jam Xota Só pra xereca É a TN Martins, pô Ô, que o papo e muita música Atenção nesse moleque LC do TB Tá lançando o podcast Tá tipo James Bond É zero É zero É zero É zero E aí, ô, mendiga Esse aqui é o podcast 007 Do DJ LC do TB Pick Jam Xota Só pra xereca Aquilo É TN Martins, porra Jota Xota 007 pra mídia LC lançou Quer botar a pista no Twitter Lançou no Instagram Já era O Brasil todo compartilhou E alguns até copiou Né, mano? Mas tá suave Esse é o James Xota 0007 A mulher que não for dançar Vai ficar um ano sem transar Vai mulher, vai mulher No Paraná, no Paraná Vai começar o podcast 007 Do DJ LC do TB É o podcast 007 Vem LC e me mete Vocês vão escutar o podcast 007 Do DJ mais gostoso do Espírito Santo DJ LC do TB Isso é bique de vitória e eu falo pra você O brabo da putaria é LC do TB O que faz você sentar, o que faz você gemer O que faz você quicar, o cara que te dá prazer Que quando tocar no bar ele bota pra fuder LC do TB LC do TB O que te come e some e tu nunca mais vê LC do TB LC do TB O que te come e some e tu nunca mais vê Papirão é aqui de vitória, LC lançou uma nova Cai pra treta da LC, só quer ficar de marola Senta, senta na piroca, senta, senta na piroca Tabu cê tá perici é Que amanhã tu tá famosa Senta, senta na piroca Dabu cê tá pro Nuel Que amanhã tu tá famosa Senta, senta na piroca Senta, senta na piroca Senta, senta na piroca Dabu cê tá perici é Que amanhã tu tá famosa Ducapulou na�� Fala, valevam alas tá com medo Ela disse essa não é essa fordinha Eu falei tu pode vir, que eu vou te dar mais aulinha Se tu brotar, se tu brotar vou te comer todinha Aprendi com ele ser a escangalha xerequinha Se tu brotar, se tu brotar vou te comer todinha Aprendi com meu pai, a escangalha xerequinha Aprendi com meu pai, a escangalha xerequinha Toda madruga ela bebe e me liga, toda madruga ela fica safada Toda madruga ela brota a feta pronta pra dar uma sentada LC do TB, que não quer saber de nada Fica se quadra, empina a bunda, que os menores vai dar uma sarrada Toma pirocada, toma pirocada, toma pirocada, toma pirocada LC do TB, que dá sequência de pentada Toma pirocada, toma pirocada, toma pirocada O MC Rogin, que dá sequência de pentada Toma pirocada, toma pirocada, toma pirocada LC do TB, que dá sequência de pentada Toma pirocada, toma pirocada, toma pirocada O MC Rosinho te dá sequência de tentada Era domingo de tarde, eu tava muito chapado Fui ver o jogo do merdão na casa, da vizinha ao lado Tentei no sofá dela, o jogo tava rolando Acabou o primeiro tempo, ela veio se aproximando o guerreiro Bate o pataque, saiu com a bola correndo Ela agachou e comemorou o gol do segundo tempo Ai, 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 ô violento Ganhei um boquete vendo o jogo do Flamengo Ai, 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 ô violento Ganhei um boquete vendo o jogo do Flamengo Ai, 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 MC tá violento Botou elas pra mamar vendo o jogo do Flamengo Tu conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Ajoelhou, novinho, vai ter que mamar Ai, 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 ô violento Ganhei um boquete vendo o jogo do Flamengo Ai, 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 ô violento Ganhei um boquete vendo o jogo do Flamengo Vem no pique, só safada Conjito vai perder a linha Então vem fuder com o bloco Conjito vai perder a linha Então vem fuder com o bloco Vem moleque, é perder a linha Vai, piscar, 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 piscar Vai sentar no PLC, ficando devagarzinho Ficando, 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 ficando devagarzinho Toma, toma na buceta, toma, toma no cozinho Vai sentar no PLC, ficando devagarzinho Vai, piscar, 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 piscar Piscar, 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 piscar Eu chegava no mãe dela doido pra transar Nenhuma patricinha queria me dar Eu chegava sarrando e elas saiam fora Só deixava sarrar quem tava de pistola Aí um dia o patrão me convocou Eu desci pra pista e falei demorou Dei um jeito pra não ficar sozinho Agora eu tenho vários contadinhos Sabe por que GLC? Agora eu sou vapor Transo com várias não tem mais caô Várias novinhas me chamam de amor É todo dia uma no meu setor Agora eu sou vapor Transo com várias não tem mais caô Várias novinhas me chamam de amor É todo dia uma no meu setor Só falta tirar a calcinha quando vê o menor da boca Só os trajadinhos, só os moleque, vida louca Que tá de glotada, que tá de fape A novinha já volta no bale já vem desejado apontado com o mate Bate, 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 bate Oi bate essa xereca no menor da atividade Bate, 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 bate Pra de 30 vapor você fica à vontade Bate, 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 bate E tira só a visita No bimbo, no palco da xereca, mulher Eu sei que é demais Fica doidinha toda e se toda jogando Pra frente e pra trás Com essas novinha aqui do trem Olha a onda do bordo, ela pede mais Se envolver pra mim se a eb Ainda chama ele de papai Ela senta, eu só não quero mais Ela aqui, eu só não quero mais Ela senta aqui, ela aqui, ela senta, ela aqui, ela senta Vai moleque Ela senta bem de quatro, falando eu quero mais Se envolver pra mim se a eb Ainda chama ele de papai Ou de papai A filha dela me deu A coroa ficou puta A filha dela me deu A coroa ficou puta Eles não ficam putas Eles não ficam putas Se não eu vou falar que ela da cuia e da chupa Eles não ficam putas Eles não ficam putas Não eu vou falar que ela da cuia e da chupa Vai moleque 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 Liga de piranha É piranha É piranha também Vai sentando Vai ficando Que eu te faço essa proposta Roça 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 Senta pra ele ser o terror de vitória Roça, 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 roça Senta pra ele ser o terror de vitória É putaria, sacanagem, ô mulher tu faz no pau É o DJ LC, o famoso lobo mal A putaria, bola solta, DJ de madrugada Hoje tu fode a xereca com o LC do trem bala Vai mulher, mexe a tabaca, vai mulher, mexe a tabaca Joga essa buceta forte na pt-cromada Vai mulher, mexe a tabaca, vai mulher, mexe a tabaca Joga essa buceta forte na pt-cromada Ela quer tirar foto no face com fuzil com meu meiota Ela quer esbanjar malote e quer ficar de malola Ela quer tirar foto no face com fuzil com meu meiota Quer esbanjar meu malote e quer ficar de malola Bibi perigosa, Bibi perigosa Quer sentar pro LC e quer portar minha pistola Bibi perigosa, Bibi perigosa Quer sentar pro LC e quer portar minha pistola Na 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 Fique que tom pondo da maravilha Essa novinha se solta Solta prende prende kicka Vai no chão faz soca soca Soca, 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 so Ô mulher, vou te fuder, ouvindo o podcast 007 Abre as pernas que nois mete, que nois mete, mete Aí abre as pernas que nois mete, que nois mete, que nois mete Ó mulher, vou te fuder, ouvindo o podcast 007 Ela brotou com as amigas e não sabe que eu sou capaz Duas novas até que vai, três, já é demais Então vai chamar mais uma, que o LC te satisfaz Quatro moleques, quatro paredes, olha que coisa maluca Eu não quero saber de nada, eu só quero sacar nessa filha da puta Oh, LC, virou disputa Oh, LC, virou disputa Uma senta, outra quica, outra bate, outra chupa Oh, LC, virou disputa Oh, LC, virou disputa Uma senta, outra quica, outra bate, outra chupa Eu não quero saber de nada, eu só quero sacar nessa filha da puta Ela sofreu aqui no trem, ela se envolveu com o LC Oh, e pode crer Oh, e pode crer Tu bebe, tu fuma, tu fuma, tu foge com o DJ LC Oh, e pode crer Oh, e pode crer Tu bebe, tu fuma, tu fuma, tu fuma, tu foge com o DJ LC E pirango dão aquele jeito que no final da noite tu dá patrão Esse é o DJ LC O pai da facção E pirango dão aquele jeito que no final da noite tu dá patrão Tu vai fugir no mirante O pai da facção Aribuição pra essas coisas tem que tá pra ajudar Quando tu traz tua fiel e ela vem te esculachar Falando que tá bolada, falando que eu não peço Falando que eu cheguei a sua, escuto tudo, fico quieto Ela nem me dá uma chance de poder me explicar Que eu emprestei o telefone pra mim que tava lá Vem com o meu essa mina, não fui eu Quem comeu essa menina, foi um amigo meu Quem comeu essa mina, não fui eu Pergunto o LC, foi ele quem comeu Quem comeu essa mina, não fui eu Quem comeu essa menina, foi um amigo meu Quem comeu essa mina, não fui eu Não conheço o LC, é um velho amigo meu LC, professor da putaria LC, professor da putaria Vai fazer uma exposição do pau na sua xerefim LC, professor da putaria LC, professor da putaria Vai fazer uma exposição do pau na sua xerefim Oh, oh Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada Eu vou cair tu gemendo, tarde, noite, madrugada Pele na pele, cara na cara Rebelando você vai com muito tesão Muito tesão, muito tesão Suazinha você diz, e foi muito bom Que garoto putão, que louca imaginação Que garoto putão, que louca imaginação Olha aí, velho é isso, não tem bala É fuder com o LC, tu vai vir fuder na onda Ô toma, ô toma, toma que toma piroca na onda Ô toma, ô toma, toma que toma piroca na onda Toma a sua safadinha, toma a sua sem vergonha Toma a sua safadinha, toma a sua sem vergonha Ô toma, ô toma, toma que toma piroca na onda Ô toma, ô toma, toma que toma piroca na onda LC, do TV, é o maior bravo, pode falar O MC Rodin, é o maior bravo, pode falar E aí, Amanda, como é que cê tá? Como é que cê tá? E aí, Carol, como é que cê tá? Como é que cê tá? E aí, Francine, como é que cê tá? Como é que cê tá? Mó tempo que eu não broto, pra poder te machucar E aí, Aline, como é que cê tá? Como é que cê tá? E aí, Carol, como é que cê tá? Como é que cê tá? Mó tempo que eu não broto, pra poder te machucar Eu vou brotar, vou brotar, vou botar tu pra mamar Fome de trinta mendigo, na sua chota vai aplicar Eu vou brotar, vou brotar, vou brotar pra te machucar Fome de trinta mendigo, na sua chota e aplica Hoje tu vem preparada, L.C. tá galudão Hoje tu vem preparada, L.C. tá galudão Tu já vem se preparar, e você vai tomar sequência de rajadão Não, não para não, não para não, não é só fazer joga cheio de tesão Não, não para não, não para não, não para não, não para não Eu sou feio mesmo, mas eu sou lá do trajadinho Tu conhece o velho ditado, os bonitinhos tão virando viadinho Na orelha tá o balão, na cintura tá o ratinho L.C. tá destacado, mas só fica de cantinho Tá traja, tá trajadinho, tá traja, tá trajadinho Tá de blusa importado, cordão de ouro finim Tá traja, tá trajadinho, tá traja, tá trajadinho Enquanto ele forma balão, os outros fuma felim Tá traja, tá trajadinho, tá traja, tá trajadinho Quando eu passar no balão, as piranha tá atrás de mim É no pequeno, joga, joga, joga L.C. manda pra tu No pequeno, joga, joga, joga E Vitória manda pra tu E joga, 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 joga Checa no piro Malandra paga de santa, mas é mó vida louca O fetiche da piranha dá pros cara da boca O marido rodou, mas a safada tá solta O marido rodou, mas a safada tá solta Sexta, sábado e domingo é dia dela vacilar Sabe por que L.C.? Olha só, hein? Vou falar O marido tá preso e ela não quer respeitar Vai! O marido tá preso e ela não quer respeitar O cara tá condenado, é a chota dela de Alvara O cara tá condenado, é a chota dela de Alvara O cara tá condenado, é só cadela de alvará Isso tá louco de pé, tipo meu mano, o LZ Tu vai sentar na piroca, hoje tu vai se envolver Vai chacoalhando a xerega, e hoje tu vai sentar Devagar, devagar, divadi, devagar Desce, desce na piroca, é hoje que tu vai gozar Devagar, devagar, divadi, devagar Desce, desce na piroca, é hoje que tu vai gozar Tu olha pra essa mina, tu não dá nada, mas ela já faz amor Minas sinistras, prontas pra filme pornô Vai brotar na minha base, o LZ já confirmou Tá com a xerequinha, larga, não é só que é seu porcô Vem pra, vem fazer amor, vem, vem transar com o porcô Vem pra, vem fazer amor, vem fazer vídeo pornô Vem pra, vem fazer amor, vem, vem transar com o porcô Tu tá com a xerequinha, larga, LZ só quer porcô Oi, cê tá com o porcô, chamando de amor Oi, cê tá com o porcô, me chamando de amor Vem pra base do LZ, é claro que deu cão Oi, cê tá com o porcô, chamando de amor Oi, cê tá com o porcô Tava eu pago, mandela, quando a princesa botou Essa não é da favela, foi quando ela chegou Nessa pelinha, eu dizia, nem pelinho longo ficou Colheu no vídeo dela pra um rolê com boquê Ela trepou na falqueira, então eu acerei Me perguntou quem eu era, então eu me apresentei Eu sou criador problema e não vou te iludir Artista da pista, guerreiro de fé em cena Certo pelo certo, eu que sou o trem aqui Eu sou criador problema e não vou te iludir Artista da pista, guerreiro de fé em cena Certo pelo certo, nós que é o trem aqui Quando ela fica na onda, tem que ver o calapaz Quando ela fica na onda, tem que ver o calapaz Jogador, 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 jogador Vai piranha, cai, evolando vai Trava o seu negócio, você vê se joga Trava o seu negócio, fica o pão Vai piranha, cai, evolando vai Trava o seu negócio, você vê se joga Tá com o seu negócio, fica o pão Tá com o saco, com o saco, com o saco Tá com o seu negócio, fica o pão Tá com o saco, com o saco, com o saco Com o seu negócio, fica o pão O L.C. que tá tocando pra mulher se jogar Tá com o saco, com o saco, com o saco, com o saco Tu gosta mais, tu gosta mais Quando eu fico de patria, de patria, de patria, 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 patria Tu é um rapapiro Tu gosta mais, tu gosta mais Quando eu fico de patria, tu é um rapapiro LC tá tocando, é só pique de vitória LC tá tocando, é só pique de vitória Lá que vem na bocheta e se mata na piroca Lá que vem na bocheta e se mata na piroca Tu gosta mais, tu gosta mais Quando eu fico de patria, tu é um rapapiro Tu gosta mais, tu gosta mais Quando eu fico de patria, tu é um rapapiro Tá tocando pra geral, na minha vez que ela mora LC só cara de bobo Mas vou logo te alertar Geral sabe sua fama Quem é que ela é, LC? Quem é que ela é? Quem é que ela é? Fala! Fala! Tá maluco? Sai fora, meu irmão Piranha, 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 piranha Piranha, 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 piranha Tem que iranha, vem, vem, viranha E hoje eu vou fuder contigo e com tua amiga também Tem que iranha, vem, viranha E hoje eu vou fuder contigo e com tua amiga também Tá sentando pra geral, na minha vez quer namorar É ele ser só cara de bobo, mas vou logo te alertar Geral sabe sua fama, que que ela é ele ser? Que que ela é? Que que ela é? Fala, fala Tá maluco, sai fora, meu irmão Piranha, 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 piranha 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 Vem piranha, vem Vem piranha, vem Vem piranha, vem Que hoje eu vou fuder contigo e com tua amiga também Vem piranha, vem Vem piranha, vem Vem piranha, vem Que hoje eu vou fuder contigo e com tua amiga também E aí E aí